Como sabe, a TAP está neste momento num processo de reestruturação. Isso está acontecendo no sentido de garantir as condições de viabilidade e de sustentabilidade desta empresa, que é uma empresa de bandeira nacional. E, obviamente, eu estive, por acaso, ainda esta semana, estive reunido com a CEO da TAP e há uma grande preocupação da TAP no que diz respeito a servir os países que têm comunidades portuguesas, mas também os países com que Portugal mantém relações privilegiadas. Eu desloquei-me aqui, precisamente, num avião da TAP. Estas ligações existem. A questão é podermos ver, em termos de crescimento, aquilo que é possível fazer-se dentro do contexto em que a TAP está. E, portanto, há opções que são opções da própria administração, não são opções do governo português. O governo português aqui, o que pode fazer é, como fiz esta semana, sensibilizar a administração da TAP para a importância não só das comunidades portuguesas, mas também dos países com que Portugal tem fortes ligações, como a Casa de Angola. Aquilo que eu assisti com a senhora CEO da TAP foi uma grande sensibilidade e uma grande receptividade àquilo que lhe foi transmitido. Isto é um trabalho que se tem de continuar a fazer, garantindo que, obviamente, não se cometem loucuras. Isto é, a TAP tem de ter aqui um rigor muito grande neste plano de reestruturação do ponto de vista financeiro, mas aquilo que pude ser testemunha é que há uma grande sensibilidade para estas questões e, portanto, aquilo que eu acredito é que a TAP pode vir a servir mais e melhor aqui em Angola.